E a gente já começa a edição de hoje te mostrando como está a movimentação no trânsito aqui na nossa cidade. Vamos para o telão do Jornal Cultura? Agora aqui imagens lá da Presidente Vargas com a Riachuelo. Trânsito muito tranquilo nesse momento aqui na capital. O sinal está aberto, os carros fluindo muito bem. Vamos mostrar outra localidade aqui da cidade para a população pelas câmeras da Segup. Agora imagens lá da ponte do Olteiro, ali da estrada do Olteiro. Trânsito muito mais tranquilo ainda ali em Olteiro.